Wolverine, que inclusive foi um trailer extremamente épico e emocionante, me vendeu o filme da... Cara, todos os trailers do... Todos os trailers de Deadpool e Wolverine tá bom pra caramba, mano. Todos, mano. Sempre mostra bastante coisa e parece que tem muito mais coisa no filme ainda. Agora, quantas horas vai durar esse filme? O filme do Logan, lembra? O filme do Wolverine, velhão, Xavier todo atrapalhado. Dá pra olhar na cara dela que é ela, mano. Não tem como. Vem daquela fedelhuda, a criancinha. Essa moça já tem 19 anos, é inacreditável o quanto que eu... Assisti esses dias esse... Assisti esses dias o filme do Logan. O vídeo de hoje é sobre Daphne King, sobre, claro, Deadpool e Wolverine. A gente vai ter que aproveitar esse assunto o máximo essa semana e como é que as coisas podem acontecer pra você e pra mim no cinema nos próximos dias. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai! Ah! Mano, 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 me tira do pau! Ah! Ah, me tira do pau! Corretamente, eu continuo sendo gigante Daphne King e estou aqui com o Hugh Jackman de Barros. Fala, galera. Beleza aqui? Quem fala são as garrinhas do Wolverine. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Daphne King, tudo bem com vocês? Você ficou assustado quando você viu uma menina daquele tamanho? Assustado? Eu queria... Eu pensei que tinha trocado a atriz, velho. Fica calmo. Você perguntou pra mim! Cuidado com o que você vai falar. Ela tem 19 anos. Eu tô muito educado. 19 anos. Faz o 2 anos que já pode fazer piada, eu sei. Mas seja respeitoso. Você é um cara que... Você é um cara que é respeitoso? Eu sou um cara respeitoso. Que bom. É assim que eu acho maravilha. Obrigado por isso. Sabe uma coisa que eu tenho adorado fazer durante os nossos vídeos? A pergunta sobre quem é tal pessoa e a Maria Eduarda, nossa editora. Olha a carinha dela aí. Vai ter sua carinha? Mas eu faço a pergunta sobre quem é tal pessoa e a gente responde na tela. Então vem comigo. Quem é Daphne King? Daphne King é uma atriz britânica espanhola, nascida em 4 de janeiro de 2005. Cala a boca. Ela é conhecida por seu papel como Laura Kine ou X23 no filme 2017. Será que foi o primeiro filme dela? Em 2017, meu Deus do céu. Cara, esse filme já tem 7 pra 8 anos. Entre outros personagens em séries de TV. Ela é filha do ator britânico Wilkin e da atriz e diretora escritora espanhola Maria Fernandes Ache. Não sei se é assim que lê o nome dessa mulher. Daphne King começou sua carreira atuando ao lado de seu pai na série de televisão The Refugees. De 2014 a 2015. Acredito que o título dessa daí em português tenha ficado como Os Refugiados. Nem sabia, mano. Só conheci ela no filme do Logan. Daphne King tem sido elogiada por sua habilidade de atuação, especialmente considerando a sua idade jovem. Não tão mais jovem, né? E vista como uma das mais promissoras jovens atrizes de sua geração. E conforme você pôde ver aí nas imagens, ela realmente cresceu e se tornou uma mulher muito bonita. E de verdade, cara, eu na minha visão, eu sei que hoje estamos falando de X23, de Logan, de Deadpool. A gente tá falando da Marvel. Mas ela é uma atriz. E o Sr. James Gunn já poderia inclusive botar no radar como uma possibilidade de Mulher Maravilha. Enquanto não temos esse nome aí 100% definido, do tamanho que essa senhora já está e com realmente essa idade tão jovem, ela garantiria no mínimo 30 anos aí de DCU, de universo cinematográfico da DC. Não sei. E a menina cresceu mesmo. Eu sei que a gente fica falando um monte de besteira. Mas você já viu pelas imagens e olha inclusive essa matéria da CNN brasileira. Eu acho que ela... O que o Hugh Jackman compartilha fotos de antes e depois. Caramba, mano. A Daphne King que irá repressar o seu papel de X23 em Deadpool e Wolverine, que deve estar estreando nos cinemas. Olha, dependendo do ingresso que você conseguiu, você já deve estar vendo até hoje na pré-estreia, né? Pois é, eu não vou conseguir assistir hoje. Deixa eu já te alertar que eu assisto esse filme amanhã, quinta-feira. E a gente deve aparecer aqui no canal com o review dele só na sexta, beleza? O ator australiano Hugh Jackman, de 55 anos, compartilhou uma foto de Daphne King. O Hugh Jackman é australiano, né? A atriz está com 19 anos e estará presente em Deadpool e Wolverine, o novo filme da Marvel que está chegando aos cinemas brasileiros já essa semana, hoje, dependendo da sorte que você tem aí. Entre aspas, agora e antes, escreveu Jackman na publicação, que além da selfie recente, conta com uma cena do filme deles em 2017, mostrando, mais uma vez, como eu já te disse, o tamanho que essa moça está e o tanto que ela ainda pode render, não só... Sem risadinhas e comentários maldosos, por favor. Então para de falar do tamanho! Fica na sua. O tanto que ela ainda pode render no cinema, tanto como outras personagens, como a própria X-23, porque de acordo com o portal Ovo Left... Ovo Left... Ovo Left... Ovo Left... Entre aspas, Nunca vou dizer não a ela, disse a Daphne King. O Ovo Left compareceu à Premiere do Deadpool e Wolverine em Nova York. Você acredita no nível de mordomia desses caras maus? Deve ser tão gostoso ser um queridinho da turminha, hein? Vocês estão em tudo, né? Segue um pouquinho. Se você queria ser um queridinho, você iria para lá para participar da Premiere? Eu odeio o negócio de avião. Eu odeio viajar de avião. Mas eu mandava você, que é meu trouxa. É verdade, eu iria frouxo. Porra, adoro andar de avião. E ainda para conhecer a Daphne King, hein? Quem? Segue o texto, Duda. Daphne King quer fazer parte do futuro do Marvel Studios e entrevista ao Ovo Left no tapete vermelho de Deadpool e Wolverine em Nova York, Estados Unidos. A atriz disse que toparia interpretar Laura em futuras produções do estúdio comandado por Kevin Feige. Eu adoraria aparecer em outros filmes da Marvel, honestamente. Nunca vou dizer não a isso. Nunca vou dizer não a proposta de interpretar Laura. Ela é uma personagem maravilhosa. Comentou o King. E se você ficou empolgado aí com as palavras da Daphne, agora que você já sabe quem ela é, já sabe quantos anos ela tem, o tanto que ela mudou, o que essa menina já fez e a perspectiva, essa janela de futuro incrível que ela tem pela frente, sinceramente, eu acredito que você deve ter ficado ainda mais ansioso pra ver o Deadpool e Wolverine e conferir os pãezinhos de aço do Deadpool diretamente na tela do cinema. Mudando só um pouquinho de assunto, a gente fez um vídeo esses dias a respeito do controle de bombonzinho do Deadpool. se assistiu o vídeo... Controle do Xbox? Tem o controle do Xbox, mano. Esse cara é bom. Eu vou mostrar nesse vídeo também porque nós estamos na semana de Deadpool e Wolverine conforme vocês podem ver, mas o Wolverine também vai ter um controle de Xbox com a traseira avantajada e conforme vocês podem ver, a imagem tá na tela. E tem um vídeozinho do Hugh Jackman e do Ryan Reynolds brincando aí com essas bundinhas que a gente vai olhar no Twitter depois que o Barros falar besteira. Fala. Vai ter o controle da Daphne também? Olha só, mano. E aí, gente, gente, o IGN colocou um videozinho próximo dos caras e tal do Ryan e do Hugh Jackman abrindo esse controle de bundinha. Olha a reação dos caras. Alguém está snugglando pãezinhos. 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 Caramba. Caramba, eu ia chutar que o Hugh Jackman já estava com 60. Ele tem uma cara, né? Ele está super bem, tá? Eu não estou falando disso. Mas é que ele realmente aparenta, a meu ver, estar muito mais velho que o Ryan. Não achei que era uma janela tão pequena. Ele está dizendo tudo? Espera. Eles nunca viram o pai de novo. Ele comenta, né? Que os filhos dele já viram de tudo. E o Ryan fala, é, mas nunca viram a bundinha do próprio pai. Agora estão vendo. Ah, não é de verdade? Ah, mano. Isso aí é pra colecionador, então. O cara vai falar, nós temos isso aqui, você tem? Ele tem o mesmo gosto da coisa de verdade. Eu não sei o que ele quis dizer, até me preocupa. Uau, incrível. Mas ele, com a tua boca, deu um lambisco, deu uma mordida ali, finalmente ele vai até o final. O controle do controle. O controle do controle. O controle do controle bochechudo. E, obviamente, eles são autenticamente modelados, de acordo com o bumbum real. Bom, claro. Fale isso. 100% Pois não. O que você acha dessa sexualização do corpo masculino da indústria? Tá, depois a gente fala disso. Poxa vida, vamos seguir. E com tremendo suplência. Massive ass, skinny legs. Eu sempre senti que... Massive ass, skinny legs, entendeu? A bundona gigantesca, umas perninhas finas. É bom não ter os pés. E agora... o que seria legal não tem pé, ele se passa um pouco nas perdas, mas é que é tipo um pezinho de foda. Rai Randall é foda, mano. Eu sei que isso é também... isso é também verdade. Algumas... Bom, perfeito. Então é isso. Olha, esse vídeo já se estendeu por demais, né? Nós já nem estamos mais falando da Daphne Kim. Daphne Kim, você já sabe que ela é uma atriz fantástica que tem um futuro e um presente brilhantes e bom filme pra vocês, tá bom? Eu não sei se você vai no cinema hoje, eu não sei qual que é aí a sua expectativa com relação a isso, eu não sei se você vai ter a oportunidade de assistir antes de mim e isso muito me preocupa, mas eu espero que todos nós tenhamos aí um produto agradável, divertido. Espero que o Ryan Reynolds, Hugh Jackman e a Disney Marvel, meu Deus do céu. Será? Vai dar tudo certo, né? Estamos aqui ansiosos e na contagem regressiva também, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Baus, obrigado por mais um. Tamo junto e até o próximo filme. Ô Baus, você sabe que em um determinado momento eu tava tão desesperado porque assim, muita gente da imprensa, muitos protegidos, inclusive já assistiram ao filme. Certo. E teve um momento que eu tava tão desesperado que eu cheguei a jogar no Google. Admito que eu fiz isso, eu sei que eu tô errado, sabe? Jogou o que no Google? Deadpool e Wolverine baixar. Alguma coisa assim, mas esse é um filme que nunca vai vazar. Então, eu vou te falar, eu não encontrei, né, realmente o filme, mas me apareceu essa versão aqui. Ai, meu Deus, não pode mostrar nada. Mano do céu. Não, 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 não. Eu não sei se é real, eu não sei se tá conectada com os eventos do filme. Então, dá uma olhada comigo. Eu não sei se isso aqui faz parte do filme. Dá uma olhada. Olha lá, aparentemente o nome das meninas lá em cima são duas modelos, né, fazendo cosplay. É um produto diferente, certo, Baus? Você acha que isso aqui de alguma forma pode ter sido extraído do que a gente vai ver no cinema? Não, com certeza não. Não tem, não tem o link, não. Mas é basicamente isso, meu Deus do céu. Onde esse vídeo vai parar? Boa semana de Deadpool e Wolverine pra você. Vamos falar pra caramba disso aqui e no canal de Cortes também. Espero que você esteja bem. Clique na curtida, deixe um comentário muito bacana e se possível, estude inglês. Com o método B-Oi do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Caramba, bom vídeo da Daphne, Daphne Queen. Ela que fez a X-23, então, assisti esses dias esse filme, velho. Caramba, mano. Acordei de manhã, não tinha nada, falei, ah, mano, vou assistir esse filme aqui, velho. Wolverine, Logan. Eu fiquei deitado assistindo, pá, de boa. Nem lembrava, mano, que tinha uma... um clone do Wolverine, mano. Caramba, velho. Tinha um clone do Wolverine lá, que no final, ele acaba matando, né, o Logan. Nem lembrava, velho. Caraca. Ele foi morto por ele mesmo.